Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, a primeira vitória veio, ufa, ufa! O Marcelo Cabo gostou, curtiu e vai comentar aqui no Fanático Vascaíno um jogo que só ele viu. Mas o Cabo tá fora, hein? Ah, eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Havaí, CRB e Cruzeiro, os nove próximos pontos em disputa. Qual é a sua conta dentro da Série B nessa próxima sequência? Tudo isso e muito mais. Ah, o Castan volta na quarta-feira? Então, larga o like enquanto eu solto a vinheta. Vai pro ar! Aí sim! Então você já largou o like, vai começar a comentar e vai disparar. Vai compartilhar pra geral. Claro, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva. Aqui embaixo tem a parte pra você se inscrever no nosso clube de membros. Se inscreva no nosso canal. Faça parte do fanático vascaíno que está alcançando 30 mil inscritos, hein? Pouco mais de 200 novos inscritos. E a gente bate 30 mil inscritos numa confiança muito legal da sua parte. Muito obrigado a todos. Olha aí, hein? Ufa, ufa! É, o Vasco venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Cabo gostou. Claro, todos nós gostamos. Agora, Marcelo Cabo, a atuação foi boa? É sério que o segundo tempo do Vasco... Eu não sei, gente. Definitivamente, vamos acompanhar esse trecho da entrevista, mas eu acho que o treinador do Vasco enxerga um outro jogo. Ele assiste um jogo paralelo no mundo do Marcelo Cabo. Primeiro tempo, não fizemos um bom primeiro tempo. Conseguimos melhorar ali a partir dos 35. Os últimos 10 minutos a gente acabou tendo um bom volume de jogo. A gente não conseguiu sair da marcação-pressão que o Brasil de Pelotas implementou no início do jogo. Tivemos muita dificuldade. A gente não conseguia construir o jogo com o passo por dentro e nem criar uma profundidade nas costas da linha alta. Então, eles conseguiram encaixar essa pressão. A gente teve muita dificuldade. E ali, depois dos 30 minutos, a gente conseguiu encaixar um pouquinho com o Matias já explorando mais as costas do lateral quando ele vinha acompanhar com uma infiltração. E aí, desafogou um pouquinho. A gente conseguiu trabalhar um pouco mais a bola. Chegamos aí, talvez, 3, 4 vezes na linha de fundo, porém, sem peso de área. E aí, no intervalo, a gente entendeu que a gente precisava de uma profundidade maior na lateral, com o do esquerdo, quando eu coloquei o Riquelme. E o jogo, pelo jogo, o campo é um pouco pesado. O jogo é muito competitivo. E explora um pouquinho a característica do Juninho, que é um jogo mais de imposição física, mais de arraste. E eu sabia que o Juninho poderia quebrar essa linha ali, deles, para a gente poder criar essa superioridade no meio e fazer essa profundidade pelas laterais. E o Juninho conseguiu entrar. E a gente conseguiu ter uma boa construção, um bom diálogo. Criamos inúmeras chances no segundo tempo. A gente praticamente jogou quase todo o segundo tempo no campo. No Brasil, as nossas linhas subiram. A primeira linha de defesa subiu também. E a gente conseguiu fazer boas triangulações e construir bem o jogo. E ter um volume muito bom de jogo. E aí, a entrada do Daniel era uma coisa que a gente já estava elaborando no intervalo, caso a gente não conseguisse empatar o jogo logo no início. E trabalhamos nesse 4-4-2, com dois jogadores de mais profundidade, Cane e Daniel. E acabou que a gente fez um bom jogo. Criamos boas chances de gols. Conseguimos virar o jogo. E é uma vitória muito importante. Uma vitória que a gente recupera os pontos que a gente deixou contra o Operário. A gente sai de casa para duas partidas fora e traz quatro pontos. E foi uma boa tônica. A Série B é vencer em casa e pontuar fora. A gente inverteu nesse início de competição. Mas é uma vitória muito importante. Creio que pela entrega dos jogadores, pela garra, encarnou o espírito do Vasco, esses jogadores, principalmente no segundo tempo. E a gente leva uma vitória muito importante para a nossa continuidade na competição. E nesse mundo paralelo, eu não consigo enxergar por que manter Hernando com Ricardo Graça, por que ter saído com o Michel e não com o Riquelme, que é da posição, por que insistir com o Jabá do lado esquerdo e o Peck do lado direito. Gente, são insistências que faltam, às vezes, um pouquinho de humildade. Eu falei assim, porra, eu pensei, não deu certo. Dá um passinho atrás, recomeça. Bota o Miranda na vaga do Hernando. Castan vai voltar quarta-feira. Miranda e Castan. Léo Matos ou Zeca na direita. Eu iria estar com o Zeca, ter mais habilidade por ali. Ah, perde na bola alta. Ok, mas não tinha o Zeca na esquerda. Não inventa, Marcelo Cabo. Para com esse negócio de inventar. O Vasco não está podendo. Vai com o Riquelme, que é da posição. Deixa o Michel numa opção de segundo tempo. Galácia saiu, porra, tem que reforçar a marcação. O cara experiente, alto, Michel, pronto. Porra, mas fica inventando. Aí cisma com essa bagaça de Léo Jabá do lado esquerdo. O Léo Jabá fica torto. Ele dá o tapa para o fundo, aí ele volta. Volta para o lado direito, pum, cruza. Aí arma a defesa do adversário. Peck na direita, ele vai atrás para a esquerda. Porra, não é possível, cara. Mas vocês ouviram aí o Marcelo Cabo há pouco. Ele vê um jogo totalmente diferente. Ele enxerga umas coisas que eu não consigo enxergar. Talvez seja uma falta de cultura minha esportiva. Pode ser futebolística, dos novos termos, né? A marcação alta. A marcação alta é a marcação no campo do adversário. Jogo apoiado. Porra, é muita frescurada, cara, hoje em dia, dos termos. Vamos usar a linguagem normal, coloquial, sem inventar termos? Porque está com muita invenção e pouco futebol. Mas mesmo assim, o professor, que está fora, hein? Vou explicar por quê. Se liga aí na sequência. Ele curtiu. E olha, gostou do desempenho do time. Ah, Marcelo Cabo, fala de novo aí, vai. Foi um encaixe de marcação pressão do adversário que a gente não conseguiu tirar a bola da pressão rápido. Então, assim, claro que me incomoda muito tomar gol em todos os jogos. Mas teve muita dificuldade no primeiro tempo, sim, o sistema defensivo. Mas no segundo tempo, jogando linha alta, eles fizeram boas coberturas. Travaram bons duelos com a transição do Brasil de pelotas. E a gente teve uma melhora defensiva no segundo tempo. É claro que eu sempre analiso todo o contexto do jogo. E se houver alguma necessidade, a gente vai fazer mudança. Mas ter calma nesse momento. A gente acaba de vir de uma vitória muito importante. E a partir de amanhã eu vou analisar tudo o que ocorreu nesse jogo. Para que a gente tome as providências para o próximo jogo. Emerson, meu querido. Série B é mais ou menos isso que você viu hoje. A gente pega um time bem encaixado com a marcação pressão. Um time que joga dentro de casa. Tem muita imposição física. Marca muito forte. Tem uma bala aérea muito forte. E a gente demorou a adaptar o jogo. A entender a circunstância do jogo. Mas eu creio que o Vasco fez um grande segundo tempo. Eu acho que os jogadores entenderam o que precisava no segundo tempo. E a gente acaba virando um jogo. Que eu acho muito difícil qualquer equipe aqui dentro do Bento de Freitas. Virar um jogo como o Vasco virou hoje. O Vasco virou o jogo organizado. O Vasco virou o jogo fazendo aquilo que eu pedi no intervalo. E a gente acaba levando uma vitória muito importante. Emerson, eu vou trabalhar muito para que não seja sempre assim. Para que a gente tenha vitórias. Geralmente o controle do jogo. Que é uma característica do Vasco. Mas a circunstância do jogo hoje foi muito mais competitiva. Do que qualquer plasticidade do jogo. Mas vamos continuar construindo o Vasco. Trabalhando bastante. Para que a gente agora, depois dessa vitória. Que eu acredito que seja um divisor de águas dentro da competição. E a gente implaque agora as vitórias que o Vasco precisa. Para estar na parte alta da tabela. Ah, Marcelo Cabo. Está fora. Está fora do jogo com o Havaí. Suspenso porque foi expulso ele e o filho, que é o assistente dele, o Gabriel Cabo, naquela confusão no final do jogo. Segundo o relato do Vasco, os jogadores do banco de reservas, o massagista, o médico, estavam provocando os integrantes da comissão técnica do Vasco. E aí o Cabo foi lá e devolveu. Segundo o relato técnico do Brasil de Pelotas, o Marcelo Cabo passou provocando. Eu só quero fazer uma pergunta simples para você que está assistindo a gente. Como é que um treinador vai cobrar equilíbrio do seu jogador se ele perde o seu equilíbrio emocional? Não vou nem analisar. Ah, a diretoria do Brasil de Pelotas trancou, não deixou a diretoria do Vasco entrar em campo, apaziguar e tal. Isso é uma grande idiotice. Uma coisa bem pequena, típica de time de Série B, que fica nessa mesmice ali. É uma babaquice, vamos combinar. Mas o equilíbrio emocional, estrutural do time tem que passar pelo comandante. Se o comandante quer sair na porrada do seu assistente técnico também, alguma coisa está errada. Aí ele vai cobrar como o Léo Matos tomar um cartão a mais. E aí, como é que faz? Se o zagueiro der uma butinada, tem que ter equilíbrio, Série B tem que saber jogar. Ué, o pássaro não disse que o Marcelo Cabo conhecia bem a Série B? Ô pássaro, vamos combinar uma coisa aqui também, cá entre nós? Tem que conhecer de futebol. Se as séries são A, B, C, D, E, Mundial, Libertadores. Então se o Vasco chegar a Série A e Libertadores, o Marcelo Cabo não vai servir. Porque Libertadores ele não conhece, não tem experiência. É muita frescurada hoje em dia no futebol, cara. Tem muitas novas tecnologias que viram armadilhas para você, torcedor, cair. Acho que não, né? Acho que já deu. Está na hora de mudar. O Marcelo Cabo está fora porque está suspenso. O Fábio Cortes, que é o assistente, vai dirigir o time. Porque o Gabriel Cabo também está suspenso. Eles foram expulsos. Mas eu acho que a diretoria podia avaliar. Está tendo resultado, mas não tem desempenho. Depois do jogo do Flamengo, que o time mostrou resultado e desempenho, foi legal. Boa Vista, empatou. Eliminado da Taça Guanabara. Pegou um resende, morto com o Farofa, com o Cartolouco no banco. Venceu. Os dois jogos com a Madureira. Perdeu o primeiro, venceu o segundo. Duras penas. Depois pegou o Botafogo. Ganhou. Sofrimento. Uma falha individual da defesa do Botafogo. Perdeu em casa. Pênalti. Ficou em quinta no campeonato estadual. Vergonha. Veio a Copa do Brasil. Caldense, Tombense e Boa Vista. Está de sacanagem. O Vasco não passava por esses adversários, né? Mais do que obrigação. Passou. Ok. Aí, mas o Boa Vista foi um sofrimento para passar. Aí veio. Série B. Tomou pancada em casa, empatou fora e ganhou. Ufa, ufa do Brasil de Pelotas. Vai ser assim até o resto da temporada? Ah, se vai ser assim, então tchau para vocês. Vou embora. Conta comigo não, hein, Cabo? Porra! Tchau. Tchau. Tchau.